E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro337 Pra quem não me conhece, eu me chamo Rian E galera, estamos aqui para mais um vídeo de CSGO no canal E mano, vocês devem estar se perguntando Cachorro, que Azimov é essa? Cadê a sua Dragon Lore? Galera, essa Azimov aqui não é minha não, essa Azimov é de vocês Porque eu ganhei essa Azimov para sortear pra todos os meus inscritos que estão assistindo esse vídeo Então mano, você sonha em um inventário do sonho? Você sonha em ter um inventário da hora? Essa Azimov aqui ó, é muito da hora, custa em torno aí de 100 reais E é ótima pra quem quer começar a montar um inventário legalzinho Ou pra quem simplesmente quer dar um upgrade no inventário que já tem E galera, pra participar do sorteio dessa linda AWP Azimov Você basicamente precisa cumprir 3 requisitos muito fáceis Primeiramente, você precisa deixar o like nesse vídeo, mano Deixa o like nesse vídeo Segundo, você precisa comentar aqui no vídeo o hashtag Easy Exatamente como apareceu aí na tela agora, Easy E terceiro, você precisa utilizar o meu código no site Easy.com Porque é graças a esse site que eu estou conseguindo fazer esse sorteio Porque, mano, eles que me enviaram essa linda AWP Azimov E mano, tá bonita, tá com float bom Tem 4 stickers aqui ó, daorinhas Pra quem não curtiu os stickers, tudo bem, é só raspar depois Não prejudica em nada a skin Então mano, corre aí no site da descrição que é o Easy.com É um site muito da hora, onde basicamente você pode abrir caixas E dar upgrade em suas skins Porque ó, tem muito inscrito me perguntando Se ainda existe algum site de upgrade E sim, tem É o Easy.com Eu vou, mano, jogar lá no site Mostrar tudo pra vocês E só vai participar do sorteio desse vídeo Quem jogar lá pelo link da descrição Utilizar o meu código E claro, pessoal, tem que tirar uma print Manda lá no Twitter, né Pra tá provando que você utilizou o meu código Se você não tem Twitter, pode mandar no Instagram também Mas eu prefiro muito mais o Twitter Fica muito mais fácil pra mim E é isso aí, pessoal O sorteio vai durar 4 dias Então dá tempo de bastante gente participar Não tenha preguiça de cumprir os requisitos Vocês me ajudam muito entrando lá no site E utilizando o meu código E eu sempre tento ajudar vocês com o sorteio de alguma skin Porque eu tô ligado que muitos de vocês sonham em ter skins de CSGO Mas nem todos têm condições E é isso aí Pra quem quer conhecer o site Vamos lá agora que eu vou abrir algumas caixas E ensinar tudinho pra vocês E, mano, depois de muito tempo Teremos aqui um vídeo em um site de skins Sim Porque depois daquela atualização da Valve São poucos sites que ainda trabalham com skins de CSGO Mas aqui tem um site que, sim Ainda trabalha não só com skins de CSGO Mas também skins VGO Então quando você entra aqui Você pode escolher se você quer, mano Ganhar skins de CS ou skins VGO O site é muito bacana É o site Easy Easy.com Loguem aqui no site Pelo link da descrição, né Lembrando que tá tendo um sorteio de uma Zimov Pra todo mundo que entrar aqui no site Pelo link da descrição E, mano, logo de cara Tem aqui, ó Dizendo que eles trabalham com skins VGO Diz também que eles têm um sistema de upgrade Então não é só caixas Tem upgrade O legal daqui também É que você ganha 15% de bônus No seu primeiro depósito Ou seja, se você depostar aqui 100 dólares Você ganha 115 dólares O que, mano Faz a diferença na hora de abrir caixas e apostar E tem a forma de você ganhar Dinheiro totalmente de graça Pelo daily bônus Aqui tem um gráfico que explica mais ou menos Só que, assim Só que você logar aqui no site E dar uma postadinha Por dia você vai aumentando o seu level E quanto maior for o seu level Mais dinheiro você ganha de graça por dia Para utilizar aqui no site Então vale a pena Aqui embaixo tem as caixas de CS Então tem aqui a caixa Kill Confirmed Que eu imagino que venha uma USP Kill Confirmed, né Eu espero, deixa eu ver Tem aqui, ó 5% de vinha a USP Kill Confirmed E 2% de vinha essa Tiger Tooth Então, mano, é uma caixa da hora Tem diversas caixas aqui, pessoal Sério, tem muita caixa Para você tentar a sorte aí Nas skin CS GO Tem até uma caixa Venom, mano A caixa do Venom Extreme Mas, sério, tem muita caixa da hora Então, mano Se você quiser tentar alguma sorte aqui Vale a pena Só que, galera Assim, eu estou com bastante skin CS já Então eu estou aqui para ganhar dinheiro, mano Quero ganhar dinheiro Para ganhar dinheiro Você tem que abrir isso daqui, ó Caixa de VGO Porque skins VGO São skins que você transforma em dinheiro Na vida real, mano Na hora que você quiser Então vamos comprar Ó, não sei, velho Quantas chaves será que eu compro? Mano, eu acho que eu vou comprar 50 chaves Só 50 chaves Então vamos aqui, ó Embui Vcase Aí você tem que ter um saldo no Open Skins Para poder comprar as chaves Então vamos adicionar 50 aqui ao carrinho Então vamos começar aqui abrindo, pessoal Essa Weapon Case 1 Porque eu gosto bastante dessa caixa Eu acho que é a que vale mais a pena Pelo menos eu já tive bastante profit aqui Vamos abrir 20 Então você coloca aqui o número de caixas que você quer Aí a gente tem que aceitar aqui a oferta Lá no Express Trade Então, ó Clica aqui em Accept Tem que colocar aqui a sua autentificação em dois fatores Pronto Agora é só esperar carregar Que ele está carregando as 20 skins, né Que eu irei ganhar aqui Abrindo essa caixa Então vamos só esperar Rapidinho, aí a gente já corre para abrir Quanto isso Vamos dar uma olhadinha aqui nessas caixas de CS GO Eu sei que a maioria de vocês gostam das skins de CS Então, mano Eu vou ensinar aqui como vocês fazem Para depositar aqui dinheiro ou skins E abrir as caixas de CS Bem, você tem que clicar aqui em Depósite Aí coloca o meu cupom aqui, né Que é o cupom Cachorro Porque você vai ganhar um bônus quando você depositar E um dinheirinho de graça também Então vale a pena Você tem aqui a opção de depositar por cartão de crédito Por G2A ou skins de CS Você pode ver aqui que ele carrega todas as minhas skins no CS GO Então, mano É só selecionar aqui que eu quero depositar Aceitar a offer, obviamente E o valor da minha skin vai ser convertido em créditos aqui no site Só aceitar a proposta e pronto, mano É GG, vale a pena Então, pessoal As caixas já carregaram E vamos ver o que está dropando É da hora que, tipo Vai dropando, assim, aos poucos Então a gente comprou 20 Vamos ver o que vem Por enquanto O item mais caro ali foi um item de 9 dólares É, não foi tão bom Teve um item de 6 Então, assim Não começamos muito bem, velho No total aqui Tá dizendo quanto foi? Então Eu gastei uns 50 dólares Para abrir essas caixas Mas eu tenho certeza que não chegou nem perto de 50 Então, mano Sei lá Vigou é bem difícil, cara Vigou para você ter um profit é difícil Ah, a gente ainda tem 31 chaves Então vamos abrir aqui, pessoal 16 dessa weapon case 2 Vamos ver se a gente tem um pouco mais de sorte Ou seria, mano Ganhar uma faca Agora é só esperar aqui Carregar as 16 skins E vamos nessa Ó, começamos aqui Mano, a gente já pôs Pôs mais skin Sem pôr E começamos com aquela Umpe magnífica, mano O que é isso? Vamos lá Vamos ver o que dá aqui Para continuar Tá, o resto, assim Foi horrível Mas, mano Em uma umpe aqui A gente ganhou 100 dolls, mano 100 dolls numa umpe de É uma up, mano Caraca, irmão Tá de brincadeira com a minha cara, velho Da hora Mano Valeu a pena Nossa senhora Caraca Eu gostei dessa weapon case, hein Gostei dessa weapon case 2, velho Em 16 caixas A gente teve, mano Um profit gigantesco Mas Vamos ver se a weapon case 3 Essa weapon case 2 Deu bastante sorte Mas vamos ver se a weapon case 3 Dá mais ainda Então Mano Últimas 15 chaves Dá para ganhar aqui Até uma M4A4 De 20 mil dólares, mano É raro, mas dá Aceita aqui a proposta 14 14 5 4 9 E, mano Vamos só esperar agora E vamos torcer, por favor Que venha mais um item de 100 dólares Que aí eu estou, mano Perfeito, perfeito Mais um item de 100 dólares E vai fechar a conta para nós Vocês não tem ideia Vamos lá, pessoal Hum Por enquanto só coisa ruim Nossa Está vindo só coisa Mano Que isso, gente Nossa senhora Eu vou falar a verdade para vocês Em nenhum site Eu me dou bem com essa weapon case 3, cara Em nenhum site Eu me dou bem com essa weapon case 3 Sério, sério mesmo, mano A gente se deu muito bem na weapon case 2 Porque a gente ganhou essa ump, mano Uma ump de 400 reais, cara Essa ump aqui é louca, mano Essa ump aqui é louca Vale a pena Valeu a pena Aqui, ó Ela vale 100 dólares E para converter o valor dessa skin Para dinheiro na vida real, pessoal É só clicar aqui no item, ó Aí você pede para dar o Ifdraw lá para o Open Skins E aqui no Open Skin É só clicar aqui em Inventory Aí você vem nessa opção aqui, ó De InstaCell Aí você pode vender essa skin Para dinheiro na vida real Aqui por 91 dólares, né Eles pegam uma porcentagem Mas 91 dólares já é uma grana muito boa Então vamos vender ela aqui, ó Pronto, item Foi vendido Depois eu irei vender todos esses outros itens Tem uns itens legais aqui Que vai dar uma grana boa, não sei Na verdade, vamos vender agora, pessoal Vamos vender agora Para ver tudo que vai dar, mano Então no total deu ali 402 dólares Valeu a pena, cara Para mandar esse dinheiro para minha conta, né E utilizar na vida real É só clicar aqui, ó Em Cash Out Aí ele vai ter a opção aqui Para dar o Ifdraw em 400 dólares Eu clico e peço para dar o Ifdraw no meu PayPal Agora é só esperar alguns dias E o dinheiro vai para a minha conta, pessoal 400 dólares Vai dar, mano Acho que uns mil reais É, vai dar uns mil e duzentos reais Mais ou menos Então entrem aqui no site, pessoal Vale muito a pena Lembrando que eu estarei fazendo um sorteio De uma AWPA Z9 Para todo mundo que entrar aqui E utilizar o meu cupom Pode você entrar pelo meu link E no lugar que eu assisti Já, mano Já dá para usar o meu cupom automaticamente E, mano Se você tem alguma skin sobrando no CSGO Deposita aqui Porque vale a pena Tem muito skin da hora, ó Deixa eu ver Uma caixa de Crimson Web Olha quanta faca Crimson Web Que dá para vir, mano A chance de vir esse item aqui Que é o pior item da caixa É de 15% Mas tem uma chance alta De vir as facas Tipo, você pode pensar que não Mas olha 5% essa Mais 3% essa Mais 5% essa Mais 5% essa Então no total A chance de você ganhar uma faca Nessa caixa é alta Além de que Tem outras diversas caixas Então é um site que você tem que aproveitar Até porque não tem muito site Que trabalha com skin de CSGO hoje Eu utilizei a minha grana aqui Para abrir caixas de Vigol Mas é que eu prefiro Vigol Para, tipo, ganhar dinheiro Porque as skins que eu utilizo no CS Eu já tenho elas lá no meu inventário Mas dá para você depositar E retirar skins de CSGO aqui tranquilamente E é isso aí, pessoal Lembrando que aqui no canal Tem vídeos de CSGO todos os dias Às 19h Então se inscreva Ative o sininho E passe aqui todos os dias Para não perder nenhum vídeo E é isso aí, mano Eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Falou! Don't say you're on the run To the other side My love You say you wanna try But you never do Sugar, there's a reason Why we lose You say you wanna cry But you never do Sugar, there's a reason Why we lose You never do